Aí vamos falar do William. O William é aquele super pai, é aquele cara que, no dia da coletiva do PAN, ele veio e me chamou a atenção. Ele pegou o filho dele, que era recém-nascido, e ria para um lado, ria para o outro, sorria-se, levantava o dom e tudo. E quando eu vi a luta dele, as lutas dele, ao lado da esposa e do filho, porque nós estamos na área de parentes de atletas, parecia que o garoto sabia que ele ia chegar lá. O menino sorria, olhava, quase que piscava para lá. Mesmo cansado, todo mundo tentando, às vezes, acordar, esse garoto sabia o que o pai estava fazendo, e o pai sabia o que ele queria. Quando nós tivemos a festa junina do Pinheiros, ele fez questão de pegar o garoto, quando eu o apresentei para a galera inteira, para o pessoal da festa junina, que estava tendo aqui com 20 mil pessoas, ele pegou, levantou o filho dele como o maior troféu da vida dele. Um ato maravilhoso. Aí... ... Obrigado.